Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Taleres X Barraca Central. Prognósticos, onde ver, programação e escalações de hoje 07-04 apenas um jogo no total com vitória do Barraca Central por 2-0 fora de casa na seleção do ano passado. O Taleres está muito bem no campeonato argentino, terminando em quinto com 16 pontos. É um time que empata muito pouco. Barraca Central do Centurion por outro lado, não vence a quatro jogos consecutivos melhor ou de mais de 2,5 gols 2,02 no Betano ambos os pontos. Sim, segundo time de especialistas em apostas esportivas dando as melhores dicas, estatísticas e análises do Brasil. Claudio Pitbull ganhar dinheiro de apostar, não significa que você está no caminho certo. Isenção de responsabilidade. O Ode Scanner não pretende que nenhuma informação fornecida seja usada para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes sejam atendidos antes de se registrar no qualquer operador de cassino ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de entrar em um cassino. Observe também que o Ode Scanner opera de forma independente, e portanto, não é controlado por nenhum cassino ou operador de jogo. Onde está nós? Onde está? 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 Eu está? Onde 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 está? O